Que havia um palácio onde vivia um Rei Mosca, que realizava sonhos. Um Rei Aranha. Eles já tinham ouvido rumores sobre aquele monstro grego, mas não pensaram que fosse tão mal-educado e tão mal-cheiroso. A brecha, com a chave, abriu o cadeado da jarra. Ok, fã, vamos lá. Oh, eu não tenho que se transformar semelhão. Vamos para o príncipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.